Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica do canal Toques Estruturais com Val Moreira. Hoje estarei dando uma dica pessoal, como baixar e como ter um WinRAR para descompactar e compactar seus vídeos. Caso você não tenha um arquivo para descompactar os seus vídeos, os seus trabalhos ou compactar, eu estou mostrando para vocês como fazer isso. Então, primeiramente, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar entrando no Google e você vai digitar dessa forma que eu vou estar colocando aqui para vocês. Você vai estar colocando o Win, vai colocar um traço, aí vai estar colocando em rar.com. E assim que você digitar desta forma aqui na barra de pesquisa, você vai aqui nessa lupinha aqui e você vai estar entrando aqui exatamente. Com essa dica aí, você vai estar entrando nesse rar aqui. Ele é grátis, tem ele grátis e tem ele pro. O que você vai fazer aqui pessoal? Através disso aqui agora, você poderá estar indo aqui embaixo na parte de download aqui, onde estou, vou clicar. Ela vai abrir aqui, dessa forma aqui para você e aqui você poderá estar conhecendo algumas dispositivas que você poderá estar configurando aqui. Nesse caso aqui, ele tem aqui um idioma de tradução. Aqui ele tem a versão, ele já está na versão 6.2. Aqui é a plataforma, que é do Windows, Mac, Linux e outros, até Android. Tem para Android também. E aqui é o sistema operacional, tem de 32 e 64 bits. Beleza pessoal? Já vai deixando o seu like aí, já vai curtindo aí, vai se inscrevendo no canal e compartilhando caso essa dica aí for servir para você agora ou futuramente. Beleza? Então a partir disso aqui pessoal, o que a gente vai estar fazendo? Esse rar aqui, você poderá estar sim fazendo ele grátis sim, tá? Depois de 30 dias ou 40 dias aí, tá? Então vamos lá agora, tá? Agora o que a gente vai fazer? Aqui embaixo aqui pessoal, caso o seu computador, para saber o sistema operacional do seu PC, se você estiver no Windows 7, você vai no meu computador. Caso o seu seja um Windows 8.1 ou Windows 10, você vai aqui, você vai aqui nessa pasta aqui de programas, tá? Deixa eu diminuir isso aqui para ficar mais claro para você, tá? E aqui você vai entrando aqui, ó, neste computador. Você dá um clique neste computador. Lá em cima você vai em propriedade do sistema. Beleza? Vai esperar abrir aí. E aqui pessoal, tá aqui, ó, o sistema operacional do meu PC aqui, ó, é 64 bits, tá? Que é esse aqui. Caso o seu seja 32, você vai estar baixando do 32, tá? Veja aqui, o meu é um Windows Homem 10, tá? Então é isso aí, tá? No Windows 7 você vai entrar no meu computador, em Windows 10 e neste computador. Beleza? Eu vou estar baixando isso aqui agora, vai reduzir. Agora eu vou voltar aqui de novo para o site do IHR, totalmente original e seguro. Beleza? Então o que eu vou estar fazendo aqui, pessoal? Você poderá estar entrando por aqui, ó, estar baixando aqui direto para o Seraj, tá? Mas antes, não esquecendo, pessoal, tá? No caso aqui, se o seu for de 32 ou 64, você vai aqui, ó, tá? Você vai colocar aqui 64, tá? Se o seu for um Windows, no caso aqui, você vai colocar o Windows. Aqui, na última versão, você vai colocar mais atualizado, beleza? Aqui você vai colocar aqui em português Brasil, tá? Esse aqui e pronto, beleza? Aqui, caso o seu for de 32 bits, você vai correr até aqui embaixo aqui, ó, e você vai estar procurando aqui, ó, português Brasil, 32 bits aqui. Vou ver se a gente vai achar ele aqui, ó. Vamos ver aqui, versão Brasil aqui, vou ver se tem. Tá aqui, ó, 32 bits tá aqui embaixo, aqui. No meu caso aqui é o de 64 bits, é bits, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui, baixar o 64, vou dar um clique aqui embaixo, vou fechar isso aqui, e ele vai estar logo abaixo aqui, abaixando aqui, beleza? Veja bem que ele vai estar aqui. Pode ser que demore um pouquinho, né? Vamos guardar. Pessoal, assim que ele terminar de abaixar aqui embaixo, na minha setinha aí embaixo, você vai dar um clique aqui, você vai aqui em mostrar a pasta, tá? Ele vai abrir aqui, deixa eu deixar aqui a área limpa aqui, para visualizar melhor para vocês aqui, ó, tá? E aqui, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente poderá estar arrastando, você poderá estar arrastando para a área de trabalho. Vou arrastar aqui, ó, vocês vão ver, ó. Vou jogar aqui na minha área de trabalho. Agora vou limpar aqui, vou diminuir. E aqui dentro, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou estar dando dois cliques nele para descompactar aqui, tá? Aliás, para instalar, para executar, tá? Você pedir sim aí, aí você vai dando sim. Você vai dar sim. E não esquecendo, pessoal, de deixar aquele like aí, de compartilhar, tá? Nos dar aquela força aí, se inscrever no canal, tá? Ok? Então, aqui agora você vai colocar aqui em instalar, tá? Aqui nessa parte aqui, ó. Você tem a opção de deixar aqui, nessa última caixinha aqui, você tem a opção de deixar instalado aqui na área de trabalho, que é essa área aqui. Aí vai, conforme que você queira. Caso você não queira, deixa ele aqui, deixa só em downloads. Então, eu vou deixar aqui só para mostrar para vocês, que ele vai abrir outra pasta aqui, tá? Então, aqui agora eu vou colocar aqui OK. Você não mexe mais nada aí. Beleza? Beleza? Agora você vai colocar aqui em done. Que ele vai estar instalando. E pronto, pessoal. E já instalou aí, tá? Agora eu vou clicar aqui. Esse aqui não vou usar mais. Esse aqui eu já posso excluir, tá? E pronto, pessoal. Aqui está sua pasta aqui, ó, tá? Aqui você poderá estar agora descompactando seus arquivos e compactando aí, tá? Seus arquivos. Agora você vai ter uma ferramenta aí para descompactar todos os arquivos aí. Espero que tenha ajudado esse vídeo para vocês, essa dica. Não deixe de compartilhar, pessoal. E também inscrever no canal e ver nossos vídeos aí. Temos várias dicas do nosso canal e do Tacos Tutoriais. Muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.